Voltamos com notícia da manhã. As três cidades mais populosas do interior do estado definiram processos de flexibilização. A mais avançada delas é Parnaíba, que só perde para Teresina no total de casos e de mortes. Ontem na Praça do Amor em Parnaíba, essas filas eram para o teste rápido oferecido pela prefeitura de forma gratuita para os moradores sintomáticos. A cidade iniciou a ação nesta quarta-feira e pretende realizar os testes até amanhã no local. O município porta de entrada do litoral do Piauí segue, como a cidade do interior, com o maior número de casos e mortes pela covid-19. São 1.110 testes positivos e 21 mortes confirmadas. Ainda no norte do estado, em Piripiri, é levado em conta o decreto mais recente do governo do estado que estabelece protocolos de reabertura por setores, de acordo com impactos econômicos e sanitários. Mais diferente do que pede o governo do estado, a partir de segunda-feira, dia 15, inicia a primeira fase de flexibilização. A construção civil poderá funcionar de segunda a sábado. Outras atividades, como lojas de material de construção, clínicas, consultórios, exóticas, relojoarias, lojas de peças, concessionárias de veículos e comércio de confecção, também podem abrir de forma alternada a cada dia da semana. Lá em Piripiri, já são 135 casos e 5 mortes pela covid-19 até ontem. E na cidade Modelo, hoje é feriado de Corpus Christi, mas as celebrações religiosas presenciais em Picos só vão retornar a partir de segunda-feira, dia 15, e com lotação máxima de 30%. O prefeito padre Valmir Lima também decretou ponto facultativo para amanhã, dia 12. Enquanto isso, a abertura gradual começou escalonada pelas próximas quatro semanas. Desde segunda-feira, algumas obras públicas já foram liberadas e setores do comércio estão funcionando. Picos tem 251 casos confirmados e 5 mortos por complicações pela covid-19. Essa produção tentou um contato com a Prefeitura de Parnaíba sobre quais os critérios de isolamento social estão sendo utilizados na cidade, mas as ligações e mensagens não foram respondidas ou atendidas.